Desse jeito, cê é louco, agora explodiu a porra tudo, hein Vem, mangueira, pode mandar? O baile começou e o Jao mandou pra ela O baile começou e o DJ mandou pra ela Quem tem amiga piranha, quem tem amiga cadela Quem tem amiga piranha, quem tem amiga cadela Mas aí, quando eu perguntar o que que ela é Você olha pra cara da sua amiga piranha e responde piranha Porque quem não tem amiga piranha, tá mentindo Que não pode ver um carro que ela toda se assanha Quer subir, quer empinar em cima da meiota branca Tchê que ela é piranha O baile começou e o Jao mandou pra ela O baile começou e o DJ mandou pra ela Quem tem amiga piranha, quem tem amiga cadela Quem tem amiga piranha, quem tem amiga cadela Mas aí, quando eu perguntar o que que ela é Você olha pra cara da sua amiga piranha e responde piranha Porque quem não tem amiga piranha, tá mentindo Que não pode ver um carro que ela toda se assanha Tchê que ela é piranha 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 Quer subir, quer empinar em cima da meiota branca Tchê que ela é piranha 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 Amém.